Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Do que tu, quanto tempo que tu já tá aqui morando no Brasil? Fez um ano, fez um ano agora, eu cheguei em outubro, cheguei em outubro e agora voltando, viu como eu tô, agora tem que acostumar, porque tem essa coisa das porradas, né, legal porrada, mas tu, né, tu toma muita porrada, tu esquece a pergunta, né? Perguntou da camisa, olha a volta que eu dei, e a camisa é o negócio que eu fiz com o meu primo, então as pessoas perguntam o negócio, uma boutique de carne, é a maior boutique de carnes do Brasil, e aí as pessoas perguntaram assim, outro dia, é o teu sonho, foi teu sonho ter uma casa de carnes? Eu falei, não, nunca foi meu sonho, mas pelo, pelo, do jeito que foi com meu primo, que tem, meu primo tem 30 anos de história com a carne, meu primo ia pro Uruguai, ia buscar a carne e voltava no mesmo dia, e quando ele voltava, ele ia nos restaurantes entregar duas picanhas ali, três ali, às vezes tinha encomenda, às vezes não tinha, então meu primo é um guerreiro, entendeu? Então ele é um especialista na carne, a gente até brinca com ele, que ele é o rei da carne, então com o rei da carne, que é meu primo, que pra ter uma noção que meu primo tem, lá no sul do Brasil, em Canoza, ele tem uma distribuidora que cabe 5 mil toneladas, não é 5 toneladas, 20 toneladas é o que a gente tem na nossa, na nossa boutique em Florianópolis, a gente tem 20 toneladas, estocada, ele tem 5 mil toneladas, é outro nível, é outro nível, entendeu? É outro nível, é outro nível dos nossos, então pensei, tá grandão, tá grandão a fu, aí, e foi aquele negócio, pô, daí comecei a voltar ao Brasil, pô, parado, não posso ficar, se tiver uma luta agora, por exemplo, ô Verdun, vamos fazer uma super luta, né, uma proposta boa, eu vou, eu vou lutar, entendeu? Aí eu pensei, comecei a conversar com meu primo, vamos fazer um negócio de carne, gaúcho, tudo a ver, daí a gente fez a nossa marca, Verdun Premium Meats, e eu não vou nem puxar, posso puxar agora? Puxa aí, puxa aí, pô, puxa aí. Até porque eu quero receber, parece muito piso. Nosso pai, não, não, pega aí, é igual, eu fiz pra ficar igual, ficou igual. Nossa, pesado pra caralho. Isso aqui é um presentão, presentão, presentão. O cara segura facinho, né, você acha que é leve, né? Não, não, mas tem que abrir pra ver, abre pra ver, abre pra ver. Aí eu fiz com o maior carinho, meu primo tava lá em casa. Caralho, olha aqui, o Nike. Nossa Senhora. Então, enquanto vocês estão olhando, eu vou explicando, então a gente fez aquela mistura, né, da marca do meu primo, né, a gente fez essa marca, com o meu nome. Aproveitamos o Verdun, que é um nome forte em todo esse tempo que eu fiz de luta, né, lutando. E com a expertise do meu primo. Então, a gente montou a maior boutique, a mais bonita do Brasil. E eu digo isso porque as pessoas entram na nossa boutique, tem 500 metros quadrados, as pessoas não acreditam. Mas, Verdun, isso aqui é outro nível. Abra, qual é o nome da boutique? É Verdun Premium Meats. Premium Meats. Não, e agora que a gente tá falando nisso, eu falei com o Luiz, o Luiz é nosso produtor, e avisei, olha só, vou falar aqui pra todo mundo ouvir. E quando rolar um final de ano, e rolar uma festa do Flow, 50, 100 pessoas, eu sei que a equipe é grande, é comigo a bronca. Patrocinado pela Verdun Premium Meats. Isso aí é 100%, eu já tô brincando, tô falando aqui pra todo mundo ouvir. E é com essas carimbicas aqui? Verdun, são 100 pessoas, eu vou mandar 50 quilos de carne. Verdun, são 150, vou mandar 70. Então, tem que ser mais ou menos assim, né, mais ou menos 1 quilo, um pouquinho menos por pessoa. Caralho, é 1 quilo? Não, não, eu digo assim, normalmente come 500 gramas, 600, mas é pra dar uma... Porra, isso é o cara que come pra caralho, né? Tu come 1 quilo, né? Outro dia a gente fez lá em casa, tinha 4 pessoas, a gente comeu 5 quilos. Porra, quilinho. Também é, porra. Então, isso aí já tá certo, rolou o Flow, final do ano. Verdun, só aqui, ó, e outra coisa, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo que chama Garage Grill, então tu não vai se preocupar. Verdun, vai ser comigo a bronca, eu vou mandar o Garage Grill, vou mandar fazer. E eu vou mandar a minha carne. Então, o Garage Grill vai fazer a carne pra vocês, então vocês não se preocupar com nada. Só vão, a bebida, vocês vão procurar a bebida e vocês vão fazer o que quiser. Então, já tá dito aqui, aperta a mão, aperta a mão. Porra, foda demais, cara. Aqui, apertou a mão, já tá ligado. Já era, já era, 100%. Então, vamos brindar a isso, então, toma aqui. Aí sim, vizinho, 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 vizinho. Então, é isso, pra concluir essa história, né, e meu primo tem essa expertise, essa coisa, essa malandragem no bom sentido, ele é muito esperto, ele é bom no negócio, então ele se criou. Escolher as melhores carnes, as melhores peças. Eu vou te dar um exemplo, e o nosso parceiro, quem faz a nossa carne é o frigorífico Silva, de Santa Maria. Porque meu primo perguntou, eu perguntei pra ele, ô primo, mas como a gente vai fazer a nossa carne, a nossa marca, a gente precisa de um frigorífico que seja tradicional. Tem que ser gaúcho, né, que é a tradição gaúcha. Vamos fazer um brinde. Saúde. Espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, é nóis, tamo junto, um beijo.